Vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área, tamo aqui no Uberzão, aqui no sentido Cassino, né, que vai ser o meeting dos atletas lá que irão competir. Pega a visão, velho. 7h20 da tarde, da noite já, né, olha como tá claro, velho. Peraí, isso praia bombando, não é bombando não, mas muitas pessoas ali, né. Então é, né. Pega essa visão. Continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Olha que legal, velho. Olha essas nuvens lá, velho. É uma serra ali, é? É, começaram assim, tá, eu acho, daqui, começaram assim. Você tá presenciando uma cena a mais que você nunca vai ver na vida, né. Tô com orgulho de treinar a perna. Fala aí, pai. Tô com orgulho de treinar a perna. Faz só você ver um cometa do que presenciar essas aí, é uma honra pra você. Eu até vou filmar, velho. Eu vi você filmar. É, é uma honra, né, mas só treinar a perna aí, pai. Grava pra nós aí, também iniciando a cadeira extensora, né. Aqui, ó. Galera, depois do treino, né, colei aqui no Rota 94. Restaurante do meu brother, velho. Tá vilotado, mano. Perguntei pro Uber se ele conhecia o restaurante. Ele falou que conhecia, velho. Sair com o atleta pra comer é difícil lidar, pai. Ele quer uma carne só pra ele diferenciada, mas caralho, o restaurante bombando aqui, velho. Olha o Bruce Lee ali, Michael Jackson, Michael Jackson. Olha o Chuck Norris, velho. Pai, o que que ele perguntou pra você? Quantos quilos eu tenho frango? Dá pra colocar 200 gramas. Cara, sério? Cara, eu não vou. Acabei de agornar, galera. É um sol pra caramba aqui em Portugal. Só que tu vem junto com o sol, veio o vento, cara. Então, primeira vez que eu vou na praia ali, né, vou passar os protetores. Quero ir acordar. Vamos ver como é que tá a praia, né. Parece que a praia é meio deserta. Vou dar uma voltinha pra ela em jejum. Só pra ver qual é que é passar os protetores. Tirar uma voltinha na praia. Ai, delícia. Olha o Thiago em Vinda. Porra, velho. Foi aí, ó. Tô gura aí. Debocharia deu errada, né? Todos os dias dá errada, velho. Eu não faço hoje. Mas é a panela velha, mano. Se fosse a minha panela de marombeiro que eu tenho lá em casa, ia dar bom, né? Mas aí, tá fazendo o que hoje, pai? Franguinho? Ainda tá com aquele frango ainda, sobrevivendo? Ué, dois quilos. Já foi, pessoal. Já foi, já? Não, ainda tem ali. Vou fazer o arroz mais tarde aí, pô. Mas esse arroz é bom. Fica o valo aí, pô. Pô, é gostoso. Tá salvando, pô. Finalizou com o meu arroz, brota. Não vai jogar um lixo hoje, não, amanhã? Vou mais tarde, vai ter refeição livre. Amanhã? E amanhã já acorda deixando, já? O que que é? Então, ele não passou o que eu vou fazer amanhã, mas hoje eu tenho uma refeição livre. Que tamanho da refeição lixo que você pode fazer hoje? Aí é a vontade. Porra, velho. O que que você quer comer? Que vem na mente? Assim, geralmente ele pede pra comer hambúrguer. Então... Ah, nós vamos aí, qualquer coisa ali. Tá com o nosso. Você tá correndo o lixo, velho. Vem com o nosso. Praia, galera, ó. Praiazinha, ao contrário da gringa, nos Estados Unidos, que não tem ninguém na praia. Até que tá tendo alguém aqui na praia. Vamos ver se a água tá gelada. A água deve estar tendo um inteiro de gelo. Vamos ver. Vamos ver qual que é a brisa. Segunda-feira, galera. Olha que avisou. Comprei uma passagem aqui pra passear, né? Tô há uns quatro dias aqui em Portugal, né? E não fui pra lugar algum, né? Meramente fui pra um rolê ou outro, né? Fiquei esses dias todos aí produzindo pro canal da Grufa, né? Passei mal ontem também. Era pra eu ter saído o sabadão. Antes de ontem, né? Acabei não saindo. Ontem foi domingo. Ontem foi o dia da competição, né? Do menino que tá comigo. Aí eu fiquei gravando, editando, né? Então hoje, tô indo pra França. Comprei uma passagem ali, né? Tô indo com o brother. Aluguei um hotel. E vamos pra França. Dar um rolêzinho, né? Caralho, Toguro, é fácil? Cara, não é fácil. Falar pra mim que é fácil, não. Comprei a passagem. Do nada. Não tava nem com pretensão de ir pra França, né? Mas... Vamos lá. Tamo indo. Comprei uma passagezinha. Aluguei um hotel. O hotel vou rachar em dois aí, né? Tamo indo, galera. Partiu França. O Porto, né, mano? Olha que engraçado, velho. Tem uma zona de fumante dentro do aeroporto, velho. O tabagismo aqui na Europa é muito grande, mano. Caraca, velho. Imagina. Acabei de pousar no aeroporto de Paranço, galera. Comprei um ticket, né? Que vai até a Torre Eiffel, né? Meu hotel é lá perto. Tô dele de Uber, mas vou sentir essa sensação de busão, né? Difícil de uma, mano. Francês, né? Não sei se vocês falam aí, mas eu não mando nada. Sim. Hotelzinho ali. Parceiro nosso aí de Portugal, Brazuca. E a Torre ali, velho. Será que tamo ruim, Felice? Carga a visão, ó. Mas eu não quero... Tô preocupado com o seu nome. Tô preocupado com o banheiro pra cagar, velho. Tô ruim. E aí, pai? Tá bom ali a visão ali? Tá bom. Olha lá, já tem a fotinha lá. Tamo ruim? Olha lá, Felice. Chegamos. Mais bolsazinha. Vou guardar. Já vou procurar a academia aqui perto. Já vou postar no Instagram quem tá junto aí. Aí, tamo aí. Cara, tamo aqui em Paris. Primeiro refeição nosso, bifão pré-treino. Obviamente, eu não gosto de gordura, né, velho? Você come gordura, velho? Gosto. Eu não curto muito não. Mas é o sabor? Você gosta? Sabor. Olha isso. Olha o tamanho da estrutura disso, galera. Eu já estive aqui uma vez, né? Essa é a segunda vez que eu tô aqui em Paris. Satisfação total aí. Tá conhecendo um ponto turístico mundialmente conhecido, né? Mano, os indianos é igualzinho um ou outro, mano. Vou lá saber quem é quem, velho. Parece o apôr do Simpsons, velho. O ponto turístico aí, galera, é... Marco do Triunfo. Pega a visão. Vamos aqui na França. Bom, na França ainda. Pega a visão. Salambo, mano. Esse é meu sonho, mano. 4 nova aqui, velho. Tamo aqui na BMW. É, vamos ver qual a chance de ter uma BMW Z4 aí. Fica a nova Z4, velho. Não. Falei que tinha. Caraca, a Z4 regaça, hein. Puta, uma pena capota ser de... A bunda da Z4. Ah, velho. Não muda, muda tudo, né? Fala, assim. Sei lá. Sei lá pra caralho. Mano, é série M ainda, né? Será que anda? Mas ela não é tão grande aqui, eu acho, hein, mano. Sei lá. A dona Amélia é mais bonita, hein? Sei lá, sei lá. Deixa os comentários aí. No projeto do BMW. Vai só o bike aqui, velho. O que será que custa? Bike série M, velho. Tem preço aqui, galera? Foi... 1.200 euros, velho. 5 mil reais a bikezinha. Por que você tá fazendo isso, velho? Pegando o lixo do banheiro e botando água. Banheiro aqui, bagulho, tá louco, velho. Chance, velho. E o banheiro é fora do... Fora do banheiro pra tomar banho, velho. Será que vai dar conta? Os pré-treino não batem em você, não? Ah, não bate. Tá bom, tá bom. Começa com essa. Essa é qual? Não. Mágico sempre fala depois da mágica. Eu vou dar uma dose de boi nele, galera. Se não bater, pai, é que você é antiveneno mesmo. Porque, mano, tem gente que tem sensibilidade ao pré-treino, que eu só dou um pouquinho desse, né? Pré-treino proibido da 3DS já bate. Mas tem pessoa que a gente tem que dar um... O dopar, né? Com a cápsula ânsica. Esse é o Agnaldo, né? Parceiro nosso aí do Portugal, né? Quantos anos em Portugal já, pai? 15. 15 anos aí, dono do Ikidashi, é isso mesmo, pai? Isso. É, sushi... Aqui fala sushi, né? Sushi. Ah, Ikidashi, tabernácia japonesa. Aí, de Portugal, Lisboa, né? Isso. Aí tá... Falei, mano. O que é que eu falei? Comprei passagem pra Paris. Vou também? Demorou. Foi. Tamo aí, tamo curtir. Vamos tentar achar uma academia agora. Agora a nossa missão, né? É achar academia. Eu vou ficar biruto aqui. E já já nós vamos achar. Foda é ficar biruto e não achar academia, hein? Mas vamos ver. Mas dá bom. E o Uberzão? O Uberzão deu 10 euros, velho. Só o euro já quebrou. A academia, velho. Já é o preço da academia, velho. 10 euros, né? Vamos ver quanto a gente vai conseguir pra treinar lá. Tô nomina aqui. Cadê a torrinha aí, Fabinho? Pesado, mano. Ó a chance. Já envenenei o menino aí. Sentindo nada? Nada. Tá indo a dar um. Bom, isso mesmo. Vamos colar nessa Fitness Park aí, né? Parceiro meu que indicou, né? Vou ver se o tromboeiro aí também, shapeado. Vamos ver aí aqui. Mano, tem brasileiro pro mundo inteiro, cara. A brasileirada tá pesada, mano. Recebendo várias mensagens de Paris, Rússia, Bélgica. Vamos dar uma gravada aí nessa academia, velho. Fitness Park. Vocês, pai? Não de nada, mano. Pô, como é que eu vou treinar, velho? Tá 19 euros por mês, né? Vai ver quanto a gente vai pagar aí no ano, no dia. Dois dias, pô. Hoje, amanhã. É? Consegue desenrolar aí? Porra. Tentado. O cara fala espanhol, velho. Qual a chance? Pô, o que que eu falei? Que os brasileiros tá perdido no mundo. Pode crer. Tá perdido aí, pai? Que vermelho, cara. E tá tendo o trem bolona pro mundo inteiro, né, pai? Tá jogando aí as paradas? Nada. Como não, pô? Natural, filho. Ah, todo mundo é natural, velho. Aqui é natural, pô. Caralho, mano. Não sou eu, mano. Você é louco, filho. Não acredito, cara. Caralho, pai. Mas aí, tá no shape mesmo? Natural? Não, natural. Faz o que da vida aí? Aqui trabalhando. É aí? Então do que? Fala pra galera aí, pô. O Brasil te acompanhando aí. Então, galera de Jundiaí, Paraná. Jundiaí e São Paulo? São Paulo. Pô, Paraná já é outro estado. Você é dos dois? O que 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 é? Não, eu nasci... Eu sou do Paraná, né? Depois eu fui pra São Paulo. E quanto tempo aí é o próximo? Ah, tem uns quatro meses. Ué, então tá novato ainda? Novato. Só pra falar francês, não é? Ah, savoir como tu tá e aí por diante. Mas faz o que da vida aí, pô? Mano, trabalho, cara. Eu faço... Mano, eu tô nervoso, cara. Porra, tá com nós aí, pô. Tá com regatinho pro Instituto, tá novo, pô? Pode ir. Regatinho 9,90. Mas aí, pô, como é que o Luiz vem tá pra treinar aí? Ponto que é. Você paga quanto por mês? Não, eu posso trocar ideia com o cara aí. Você paga quanto por mês aí? Aqui pagou... Eu fiz um plano de um ano, né? Eu pagou 20 euros. 20 euros pra academia top, né? Legal a academia? Tá com nós, velho. Vai treinar amanhã com nós? Quer treinar? Tá louco, mano. Demorou. Mas o pré-treino bateu? Ainda não. Até hoje, pô. Caralho, mano. Nossa, eu não acredito. Caralho, esse cara aí, mano. Tá com nós. Porque eu vi ele nos Estados Unidos, eu falei, ele podia vir aqui. Se ele pôr lá na torre, lá, porque eu vi uma foto lá da torre. Ele tava ali, pô. Ah, eu acompanho você, mano. Pô, então vamos tentar treinar aí, galera. Vamos treinar, tentar pagar o mínimo possível. Porque é 20 euros por mês, velho. Quantos caras vão treinar no dia? Ele gaguejou ali e liberou nós. Fala a mímica que ele fez. Você fez mímica ali, velho. Ah, fiz, cara. Porque, ó, mano, eu não perdi isso aqui, cara. Ó, ele fez, ó, quase bate no atendente ali pra desenrolar um... E aí, vamos de costas ou não vamos? Vai treinar de novo, pô? Bora, vamos, bora. Vai catabolizar, pô. Não, mano, eu nem treinei, na verdade. Os caras não em massa com você, não? Seu regata aí safado? Não, não fez nada, hein. Isso mesmo. E a suplementação aí na França, como que é? Existe aí o suplemento? Sim, sim. Eu roda de cara, eu cheguei, né? Porque eu falei, caramba, eu tenho que treinar. Porque rala pra caralho, se você não treinar, você perde. E é uma autoestima, né? Eu pesquisei, né? E fui atrás dos suplementos. Aqui é bem mais em conta. Tem pré-treino bom aqui? Ah, pelo menos o que eu comprei é ruim pra caramba. Sabor ruim? É ruim. Mas o sabor não é bom. Ó, é topo. Só que não tá batendo. Vamos, é, treinando pesado ali, pô. Toma aí de costas, não, mano? Tá bom. Oi, pai. Vai? Tá meio triste, pô? Nada, cara. Natural aí, valendo. Dez. Oi? Pode, pô. Um. Dois, puxa lá atrás. Natural aí, galera. França aí, trabalhando, correria. Tamo treinando aí, ó. Ela é minha francesa. Tá fazendo errado, velho. Para, para, para. Tá acostumado a chegar aqui e fazer só o básico, né? Só o básico. Porra, tá fazendo isso aí porque tá doendo, né? Rapidão, porra, velho. Próxima vez que você vem treinar aqui, vem. Começa a fazer devagar, aprendendo a execução. É um puta exercício isso aqui, pô. Você nunca fez? Não, eu fiz, mas foi muito tempo que eu não faço exercício. Toma, galera. Às vezes é legal você treinar com alguém que você nunca treinou. Um amigo, às vezes aquele amigo mais frango da academia. Ele faz uma execução, faz exercício que às vezes você nunca fez da vida, mano. É uma oportunidade para você periodizar seu treinamento, fazer uma execução diferente, né? Fazer um trabalho diferenciado. E amanhã você vai ver, pô. Só as costas, como vai estar doendo aí. Não, não gostou, pô. Claro, pô. Por que você tem orelha toda fodida aí, pô? É do jiu-jitsu, pô. Quantos anos? Vai? De jiu-jitsu. 14 anos, mano. Compete, jiu? Faço, faço. Europeu, Reinaldo Ribeiro. Reinaldo Ribeiro. O que você curte, então? Curto, curto. Sou fã do Royce Grace, mano. Royce Grace era um frangão e derrubava os caras de dois metros. Conhece o Royce Grace? Não. Para nada, para nada. A regata dele é a melhor, né, mano? Comprou aqui? Comprei aqui, cara. Vem de não, disso aí. Ah, mano. Nossa, no lugar que eu morava, agora eu tô morando em outro lugar. Partiu fazer o último exercício ali? Demorou. Tá moído já as costas? Tá demais, cara. Isso aí, satisfação em moer alguém nas costas. Tá sentindo as costas? Começando, começando. Começando, né? Tô começando. Não, meu já tá. Vai finalzinho, você tá dando aquela puxada. Não tem que levar a execução, velho. Isso. Sem mexer muito a cabeça. Já fez exercícios? Esse não. Já fez? Esse não. Tá. Ó o cara, tá balanceado. É original isso aqui? Original, pô. E vende aqui, no Portugal? Tem de fora. Glória que manda vir. O cara é enjoado. Ganhei a fila. 50 dólar. Porra, parece que isso aqui é de ontem, não parece não? Nosso treino aqui na França, velho. Acabamos não pagando pra treinar fitness parque aí. A galera do Brasil tá no mundo inteiro, né, cara? Falei que é. Pô, aqui tem o quê? Libanês, velho. Pô, tá batendo aquela média do pré-treino. Temos que comer. Precisamos aprender inglês. Precisamos aprender inglês, né, velho? Conseguimos pedir uma comida fit, velho. Viemos morrer no tiozinho da esquina aqui, velho. Pô, pelo menos tem um frango aqui com arroz. Eu pensei que o meu frango era... Bom, mas porra, presunto. Nossa. Nós morreria no McDonald's, pelo menos, a comida universal, ou no tiozinho da esquina aqui. E as comidas aqui tudo é caras, né, velho? Porque a flor e aife ali do lado, velho. Então, gastamos quanto naquele bife ali? 80 euros. 80 euros. 80 euros dá... Porra, dá muito, cara. 320 real. Pois é. Aqui morreu, 20 euros. 20 euros. 18. 18. Não satisfeito com o lanche, quer pedir sobremesa ainda? É. Porra, que legal, mano. Pede o McDonald's aqui fora. Bom que você já pede. Paga no cartão, na moeda. Dá pra aceitar a moeda. E você vê seu lanche, né, velho? Às vezes eu vou lá saber o nome dessa parada aí, velho. Tudo nome estranho, velho. Torre Eiffel, velho. Tamo aqui no hotelzinho. Olha lá de noite, velho. Parece que é 24 horas, sei lá. Acho que não. Até às 11. Pega a visão, velho. Tamo no hotelzinho do lado, mano. Queria ter alugado esse, velho, mas... Pra dormir aqui, acordar aqui. Mas tamo numa escondidinha aqui, mano. Olha lá de ver quanto nós pagamos na diária, velho. 200 euros, velho. Dividido em dois. Ficou... 400 euros os dois dias... 200 euros pra cada dois dias aqui. O hotel em frente à torre, velho. Dá uma base aí de 800 reais, dois dias, velho. Porra, barato? Cara, eu achei, né, velho. Mas pra quem não tem nada é caro. Pesado. Dá 800 reais, mais mil de passagem. E dois mil reais pra tá aqui. Vindo de Portugal, né. Ela compensa, velho. Curtir essa França, Paris, né. Esse é o valor real pra vocês aí, galera. Não sei por que que os prédios tem academia, né, velho. Pelo menos tem uma esteira, né. Pra quem tá em preparação e tal. Tem uma bicicletinha, né. Mas o mais interessante, mano. Olha essa vista, velho. Essa aqui é a vista da torre. A torre gêmea. Torre... Torre Eiffel, velho. O hotel de frente é a torre Eiffel, velho. Não sei se ela dá pra ver. Tá de noite, já é duas horas da manhã. E ela tá toda apagada, né. Eu ia alugar esse hotel aí na frente. Não, tem até academia ali. Ela é a academia. Mas acabou não dando certo, né. E aí alugamos esse aqui, velho. Falei o preço aí no vídeo anterior, né. Na cena anterior. E tamo aí, hein. Não tô rir aí, velho. Era bem em frente, cara. Mano, três horas da... Olha o rato, mano. Passou. Olha ali o rato, mano. Olha o tamanho do rato, mano. Olha isso, cara. Olha outro aqui, mano. Três horas da manhã, né. Saí ali do meu quarto, né. Pra bater uma... Olha isso. Pra dar um rolezinho aqui. Eu tô do lado da torre Eiffel, né. Presentei uns ratos aqui, né. Mano, risado, velho. Tô um pouco chateado hoje, galera. Vou virar a câmera aqui pra finalizar o vídeo, né. Olha o rato aqui. Mano, olha o tanto de rato, velho. Não sei se vai dar pra ver, pronto. Olha o ratinho ali, ó. Ali. Mano, que tanto de rato. Vi três ali, ó. Ali. Mano, cidade turística, velho. Imagina os restaurantes aqui perto, mano. E acredito e afirmo que os restaurantes no Brasil, mano. Os McDonald's principalmente, mano. É totalmente diferente essa qualidade, mano. É muito... Digo muito melhor, né. É melhor a qualidade sanitária do que a aqui na gringa, velho. Não que o Brasil seja perfeito, né, velho. Mas bem melhor, cara. Eu tô com medo dos ratos, mano. Mano, eu vou falar pra você, brother. Aqui é um ninho de rato, mano. Não sei se você tá vendo ali, Féls. Que ninho de rato, brother. Isso é Ratatouille, mano. Tem um filme que é aqui na França, Ratatouille. Tô na França, galera. Tô finalizando esse vídeo, né. E eu tô muito triste, né. Recentemente eu levei uma... Uma... Tipo assim, minha mãe sempre dizia, né. Você não tem amigos, meu filho. Cuidado com quem tu andas. Cuidado com quem tu confia. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você conversa, meu filho. Cuidado com quem você traz aqui em casa. E minha mãe me protegeu do zero desde quando eu nasci até hoje, né. Então hoje eu me considero uma pessoa... Não digo despreparada, né. Por mais que eu chegue onde eu tô hoje, né. Cheguei, né. Tem um milhão e pouco de seguidor. Tem empresa me patrocinando. Teoricamente eu teria que ser malandrão. Eita, porra, mano. Eu vi logo um morcego, mano. Pensou essa porra me morder? Opa! Mano. Pensei que o morcego ia me pegar, velho. Mano do céu, mano. Mano, o morcego é um embaçado, tio. Passa raiva, né, mano. Qual a chance de eu pegar, mano? Você é louco, tio Zé. Opa, mano. Mano, ele tá ali. Deixa eu virar pra você ver. Puta, eu vou correr, viado. Mano, eu vou sair daqui, mano. No meio da rua, caralho, filho. Tá maluco, mano. Morcegão. Vira um vampiro aí. Já sou louco, cuzão. Não sei se dá pra pegar ele ali. Tá zanzando ali, viado. Qual a chance de eu ser mordido por um vampiro, por um morcego, mano. Tenho medo mesmo. Lagarto, lagartixa, morcego, rato. Tô correndo desses bichos, velho. Nossa, fiquei gelado, né, galera. Quase quebro meu celular, gravo meus vídeos do celular. Então, minha mãe sempre dizia isso, né. E ela sempre... Olha, outro rato, viado. Que porra é essa, mano? Olha ali os ratos, mano. Não é brincadeira, não, velho. Olha. Vou correr atrás dele, perigoso, ele corre atrás de mim, ó. O bicho não tem nem medo, cara. Olha lá. Você tá maluco da coxa, ele vem me morder também, mano. Então, galera, finalizar a ideia, pô, a ideia... Às vezes, né, você vê, pô, o cara tem um milhão de seguidor, né. O cara viaja, o cara é malandrão, mas eu me sinto às vezes muito desprevenido. Eu sou uma pessoa muito boa. Pessoa que acredita, né, nas pessoas, né. E recentemente, esses dias aí, essa semana, eu fui alvo de uma... Meu amigo meu me apunhalou pelas costas, né, me traiu, né, da pior forma possível, né. Quando você confia em alguém, né, acho que a dor mais foda não é levar um soco de alguém, né. É, o cara te fazer cachorrada pra te fuder, né. E o que eu acho mais triste, né, é que você leva 10, 5, né, a vida inteira pra conquistar um nome, né. Pra conquistar um emprego, pra conquistar um cargo e, às vezes, uma atitude errada, né. Uma atitude de uma pessoa que queira te fuder e que te deixe numa situação aonde você, é... Pra outras pessoas, né, perante o seu trabalho todo, você é errado, acaba te... Seu 10 anos de trabalho, 10 anos de currículo não vale de nada. O que vale é aquela trairagem do seu amigo que joga no emprego inteiro algo pra te fuder, né. Muito foda e muito triste isso, né. Tô só desabafando isso pra vocês, né, que eu fico triste com a sociedade, com a humanidade, né. Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano normal, por trás dos seguidores, né, por trás de tudo isso aqui, né. Eu sou uma pessoa normal, eu sou igual a vocês. E de tantas pessoas aí, acredito que eu sou a pessoa mais próxima e igual a vocês, né. Sou sonhador, né, erro, falo palavrão, xingo, né, tenho vontade, né, beijo, faço sexo, pego mulher, né, namoro, sou casado, sou solteiro. Então sou uma pessoa normal, velho, né, sou traído, né. Então por trás do Toguro, se vocês assistem, tem uma vida, tem um ser humano, né. E recentemente eu vi uma pessoa que se matou por rede social, né, às vezes eu fico muito triste, né, de abrir meu direct lá e ter mensagens pesadas, né. Eu tô tentando responder todo mundo aí no arroba Toguro, no Instagram, né. E às vezes eu não ia nem no direct, no direct eu sempre, graças a Deus, eu sempre recebo mensagens positivas, né. Mas nos comentários, né, pô, como é que esse cara tem, né, como é que esse cara chegou a esse lixo humano, pô, quem segue o Toguro. Cara, eu sou uma pessoa, né, atrás do Toguro, eu sou o Thiago, né, e o Thiago é uma pessoa que não vai na rede social de alguém falar merda, né. Eu sou um cara que fala mal dos outros, pô, eu sou normal, velho, né. Mas eu falo mal, às vezes, numa conversa, né, pra um amigo, né, pra um primo, pô, aquela pessoa é tal, tal, não vão com a cara da pessoa, né. Mas ir na rede social de alguém pra falar merda, pra pisar, né, tem coisa melhor pra fazer, né, Fábio. Então, fui traído, né, normal, não por mulher, né, por amigo, né, recebi uma traição aí. E queria que vocês, realmente, quem tá junto com a gente aí, me apoiasse, né. E queria agradecer a todo mundo que tá junto aí, mandando mensagem positiva, todo mundo que é sonhador, mano. Todo mundo é sonhador na torre, né, onde não está o hotelzinho. Vou editar esse vídeo pra vocês aí, desculpa não ter produzido, mas não está produzindo, não está produzindo, né. O canal não está produzindo vídeos legais pra vocês, vídeo dinâmico, é que eu vim a trabalho também. Fiquei quatro dias sem sair de casa, só gravando pra Grof, né, empresa que tá junto com a gente aí. Mas a partir de agosto, vamos produzir um conteúdo diferente pra vocês. Obrigado, Félix, valeu pra todo mundo que tá junto, né. E a véia faz falta, muito, ela é da minha proteção, velho. Muito. Então, muitas vezes eu olho pro lado, vejo a foto dela e falo, mano, Será que ela se foi mesmo, né, a energia dela parece que tá aqui do meu lado, vendo tudo que eu faço. Tamo junto, Félix.